Olá, 5 de abril de 2017, quarta-feira. Começamos agora o Jornal da Câmara. Veja nesta edição. Vereadores participam da audiência pública para discutir os problemas da falésia do Cabo Branco. Sessão especial comemora aniversário do Partido Comunista do Brasil. Foi aprovado o programa Câmara no Seu Bairro, iniciativa que vai levar os vereadores às comunidades de João Pessoa. O Jornal da Câmara, gente, está começando agora. Olá, bom dia. Na semana em que se destaca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o vereador Bruno Farias, do PPS, aproveitou para cobrar da gestão municipal a presença de mais cuidadores nas escolas da rede municipal. Ele foi autor da proposta de audiência pública que discutiu ontem, aqui na Câmara, a falésia do Cabo Branco. A audiência pública aconteceu no plenário da Câmara. Além da participação dos vereadores, deputados estaduais e federais, a sociedade civil organizada e representantes da gestão municipal também compareceram para essa discussão. A Barreira do Cabo Branco é conhecida por ser o ponto mais oriental das Américas, por isso o seu valor ambiental e turístico. O vereador propositor da audiência, Bruno Farias, iniciou sua fala justamente reconhecendo essa importância. A Barreira do Cabo Branco é um patrimônio da cidade. Não pertence a governos nem a líderes políticos. Pertence ao povo da Paraíba, ao povo de João Pessoa, de modo especial. É um patrimônio que nos referencia para o mundo inteiro, que nos coloca em todos os mapas, em todos os estudos geográficos, como o ponto mais oriental das Américas. E que, além de ser esse patrimônio geológico, geográfico, tem uma riqueza econômica, um potencial turístico, além de um visual maravilhoso. De modo que nós não podemos ficar de braços cruzados, inertes, vendo um patrimônio tão rico do ponto de vista cultural, econômico, social, turístico e geográfico se esvair. É claro que existem fluxos e refluxos do mar, trata-se de uma falésia viva, mas é preciso a ação do poder público para protegê-la, para não deixá-la cair. Alguns questionamentos foram colocados sobre a realização de obras na área. O superintendente da Sudema, João Vicente Machado, falou que já emitiu uma autorização para que a Prefeitura possa iniciar as intervenções. A Sudema, desde 26 de julho do ano passado, que emitiu uma licença prévia para que a Prefeitura pudesse elaborar os projetos da obra do topo da barreira, que é a obra de terra. A gente chama a obra de terra, é aquela que é feita fora. Algumas providências que precisam ser tomadas para evitar que a erosão aconteça no sopé da barreira. Então, essa licença foi emitida e a Prefeitura precisa realizar os projetos de drenagem urbana para que a gente possa retirar a água de chuva que infiltra no topo da palestra, de providenciar o calçamento de algumas vias que ainda estão descalças e permite a infiltração de água e de promover a recuperação de algumas áreas degradadas através de arborização. A secretária de Planejamento do município, Daniela Bandeira, falou que os projetos estão sendo executados dentro do que a lei permite. A licença prévia exigiu que o Poder Municipal elaborasse um estudo de impacto ambiental para fazer uma avaliação de que impactos ambientais serão decorrentes dessas intervenções de engenharia que visam a contenção do ritmo erosivo. E nós estamos exatamente neste momento. Após a conclusão desses estudos, nós requereremos à Sudema a licença de instalação. Aí sim, nós teremos autorização para intervir no conjunto, tanto em mar quanto em terra. Já temos projetos, já temos estudos iniciados e nós estamos fazendo tudo como manda a lei, no ritmo legal. Estou linda e vai ser dentro do... Vamos ao giro de notícia? Em destaque, o projeto que vai levar a Câmara de Vereadores às comunidades de Jumpe Soa. Vereadores aprovam o projeto Câmara no Seu Bairro. O objetivo é exatamente a gente deixar a Câmara mais próxima das pessoas, discutir com a sociedade organizada e aos bairros, conversar com as pessoas, conhecer os problemas de perto, dar a oportunidade dessas pessoas discutir conosco, na tribuna da Câmara. E é dessa forma que a gente vai proceder, toda a última quinta-feira de cada mês, a Câmara se instale em um bairro da cidade de uma pessoa, para que a gente possa exatamente fazer esse debate, conhecer as dificuldades e as necessidades de cada comunidade. E daí, nós vamos tirar a carta daquele bairro e encaminhar ao Executivo Municipal, o Estadual, ou aquelas autoridades que foram citadas. É dessa forma que cada vez mais a gente aproxima a Câmara das pessoas. Vereador Tibério Limeira resume o que foi discutido em sessão sobre o plano diretor da cidade. Nós realizamos ontem aqui na casa uma das maiores sessões especiais que essa casa já fez em 2017. Reunimos mais de 120 pessoas, entre movimentos de moradia, movimentos sociais, associações de moradores, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, arquitetos urbanistas, professores universitários, enfim, uma gama de pessoas com disposição e com vontade de discutir essa revisão do plano diretor e discutir um amplo processo participativo. Então eu fiz o resumo do que foi ontem para repercutir a sessão, já que esse tema será um tema recorrente nas minhas falas. Eu vou falar muito desse tema durante esse ano e durante o ano que vem. Vereadora Elisa Virgínia traz preocupação com o aumento de casos de HIV na Paraíba. Olha, eu fiquei assustada quando eu peguei uma matéria essa semana, tanto no jornal escrito como na internet, que dizia que nós temos um aumento, nesses 10 últimos anos, de 3.100% de casos de HIV AIDS em crianças e adolescentes. Gente, isso é um assombro, né? Isso aí é para você, pai, você que é mãe em casa, está preocupado, como é que anda a vida do meu filho? Será que ele está entrando nessa onda, né? Dessa liberdade toda, que eu não chamo isso de liberdade, eu chamo isso de libertinagem. Será que a mídia, né? A grande mídia, os filmes, as novelas, as séries para adolescentes, não está incentivando o teu filho a começar uma vida sexual bem mais cedo? E as escolas? Como é que está essa questão? Porque o que a gente vê? Ah, não, aula de educação sexual na escola. Ah, vamos discutir diversidade sexual. Ah, vamos discutir temas sobre não violência, a questão da homofobia. Tudo na escola tem esse tema. A sexualidade está em português, em matemática, em história, em geografia. Está onde nem deveria estar. É uma, vamos dizer, é um exagero desse tema também nas escolas que eu considero. Não existe como provar, mas a gente pode muito bem perceber e colocar aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bata, até que fura. Estatuto da criança e do adolescente e o estatuto do idoso foram temas trazidos pela vereadora Raíssa Lacerda. Eu acho que é importante essa divulgação. Eu acho que nós, nosso papel aqui na Câmara como representante do povo é divulgar leis que existem para proteger nossos idosos e nossas crianças. Sou parada nas ruas por diversas vezes. Vereadora, existe a lei Maria da Penha. Graças a Deus que existe a lei Maria da Penha. Mas não existe nenhuma lei para o idoso. Existe a lei 10.741. É tão rígida ou mais rígida ainda do que a lei Maria da Penha. Quem maltratar idoso, discriminar, vai preso. Primeiro denuncia ao Conselho. Se você testemunhar alguns maus tratos a idosos, denuncie, hein? Seja o filho maltratando seu pai ou seu avô, seja um vizinho. Não precisa ser só de forma física. Pode ser de forma psicológica também. Ninguém pode discriminar ninguém. Ninguém pode falar bruto com ninguém. Então, denuncia na Avenida Pedro I, ali ao lado da Zeni, ao lado do TRE, que é o Conselho do Idoso, e também na Delegacia do Idoso, que fica no Mercado Central, do lado da Padaria Bonfim. É bom que as pessoas saibam. Existe lei, sim, que protege o idoso. Como existe lei, sim, que protege a criança e o adolescente. Vamos agora ao vivo com a repórter Sueli Gonçalves para saber o que teremos na sessão de hoje. Bom dia, Sueli. Já dá para adiantar a pauta desta quarta-feira? Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos. Claro, dá sim. Por enquanto, o plenário, o senador Humberto Lucena, ainda está tranquilo. Só os funcionários que circulam por aqui e alguns vereadores que já passaram para registrar a presença, mas já voltaram aos seus gabinetes para atender a população. Mas eu já dei uma olhada aqui na lista dos que irão usar a tribuna e já constam sete inscritos. Entre esses sete está o vereador Marcos Henriques. E ele pretende trazer um tema sobre os agentes comunitários que procuraram o gabinete deles, segundo eles, e eles estão reivindicando que a prefeitura volte a dar a eles uma gratificação que foi retirada. Então, o vereador já disse que vai usar a tribuna para falar sobre esse assunto na manhã de hoje. Eu vou permanecer aqui no plenário da casa. Qualquer outra informação de algum outro vereador que queira adiantar já o assunto da tribuna para a gente, eu volto a chamá-la. Volto com você, Rosângela. Obrigada, Sueli. No próximo bloco, a nossa entrevista é com a vereadora do PP, Helena Holanda. Ela já está aqui no estúdio. Eu volto já, já. Vamos para a previsão do tempo? O dia segue com sol e algumas nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia e da noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Hoje eu resolvi cantar Para essa cidade que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão Numa areia Sentir o sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Para todo mundo O que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa Nossa gente é feita de voz E a voz ressoa Numa cidade feita de pessoas Para as pessoas Acesse JoãoMaisPessoas.com.br Câmara Municipal de João Pessoa Câmara Municipal de João Pessoa A parte Interrupção breve e oportuna Do orador Para indagação ou esclarecimento Relativo à matéria em debate Essa é a nossa história São lugares e monumentos Para serem admirados Vamos defender nosso patrimônio E manter essa memória viva Essa é a nossa cidade São praias e espaços verdes Para curtir a natureza Com a Câmara Municipal Vamos cuidar e preservar Nossas belas paisagens Se João Pessoa É o seu lugar Junte-se a nós E vamos espalhar cuidados por aí João Pessoa É o nosso lugar E a gente cuida Já aqui no estúdio Nós recebemos a vereadora do PP Helena Holanda Bom dia, vereadora Bom dia Obrigada pelo espaço É um prazer estar sempre aqui Podendo contribuir com a Câmara Com a sociedade Informando dentro das minhas potencialidades E limitação Sobre os temas abordados Então, a senhora fala muito Existe um trabalho muito forte Verdadeiro De muitos anos Há quanto tempo a senhora trabalha com pessoas Que tem necessidades especiais? Há 45 anos E aí vai de tudo, né? Criança, idoso É, criança, adulto Adolescente, idoso Eu digo que eu trabalho Com todas as faixas etárias Ambos os sexos E de vários níveis sociais E a vida toda, né? É, a vida toda Me dedicando porque Servi ao próximo Eu compreendi Depois de 10 anos de trabalho Que era a minha missão Aqui nesta terra Contribuir para que as pessoas Tenham melhor qualidade de vida Para que as pessoas Possam sentir-se úteis e felizes Dentro desse cada caso Da potencialidade E de limitações E das limitações existentes Em cada pessoa que há Como é que a senhora Defenderia As necessidades especiais Que algumas pessoas têm E qual é a relação Que a senhora faz Com as políticas públicas Existentes hoje Especialmente aqui Na nossa cidade É, sabemos que Cada pessoa tem uma necessidade E as pessoas com deficiência Ou idosos Ou sequelados de acidente Ou pessoas que possuem Doenças patologicamente Como o mal de Parkinson E outras Tem extremas limitações Os casos são diferentes As síndromes trazem sequelas Trazem E necessitam Por exemplo De adaptações Eu sempre digo Para essas pessoas Tudo tem que ser adaptado Porque a cada caso A cada necessidade A gente vai ter que adaptar Alguma coisa Então As políticas públicas Educacionais Há uma grande Extrema necessidade Que as escolas sejam o que? Adaptadas Inicialmente Que os profissionais Sejam capacitados E que os alunos Que não têm deficiência Que não necessitam Dessas especialidades Sejam preparados Para recebê-los O que eu sempre digo Nesses 45 anos É que é o contrário O deficiente É que tem que receber A escola para ele Por isso que ele sofre Os preconceitos Os bullies Porque as crianças As próprias crianças Ou adolescentes O adulto Não estão preparados Para receber Dizemos aqui Que temos uma turma De adolescentes De entre 20 A 29 anos Chega idosos De 40 De 50 De 60 Para estudar Nessa mesma turma Faz a diferença São hábitos iguais Experiências diferentes Né? São hábitos diferentes São costumes diferentes O adolescente Fica vendo o idoso Como se ele incomodasse Pela faixa etária De estar naquela sala E o idoso Se sente Inconfortável Pelo comportamento Do adolescente Então isso É uma necessidade especial Em que precisa Um aceitar o outro E isso é um trabalho De conscientização E de respeito Porque somos iguais Independente De faixas etárias Naquele momento Nas escolas As crianças Zumbam Das deficientes E brincam Com as cadeiras De roda As crianças Principalmente Quando chega um cadeirante Criança Eles adoram Empurrar a cadeira Como se fosse um brinquedo A senhora fala assim É que há uma necessidade De na educação Na formação Do cidadão Ter essa convivência Com o diferente Com o respeito Com o respeito Que é só Eu sempre digo Que o que mais queremos Não precisa ter Uma instituição Separada Para cuidar Daquela pessoa O que queremos É respeito Seriedade E amor Acima de tudo Porque eu digo assim O professor Não é obrigado A querer trabalhar Com o deficiente Que você pode nascer Com essa aptidão Ou não Há pessoas Que chegam Da minha instituição Querem estagiar Trabalhar Ao deparar-se Com as deficiências Emocionalmente Ele é desestruturado Ele não consegue É uma questão individual Então você chega Na escola Recebe Quatro autistas Dois deficientes mentais Dois surdos E um físico Isso te apavora Se você não Não tem Uma preparação E se não conhece E se não conhece Então você fica ali Deparando com Um quadro Diversificado De diferenças Aí você vai ter que Mas se você For preparada Você já chega Automaticamente Simplesmente Respeitando A cada casa Limitação E adaptando Sua maneira De trabalhar Então O vereador Bruno Farias Falou ontem Sobre a falta De De monitores De Cuidadores Cuidadores Nas escolas municipais Para que elas Possam acompanhar Os alunos Autistas Além disso O que é que Falta Para quem é Autista Especialmente As crianças Porque Inicialmente Quero dizer Que o Cuidadora Não é só Para os autistas São para as pessoas Com deficiência Que estão Sendo matriculados Nas escolas A demanda é grande Segundo as informações Da Secretaria De Educação Foram contratados 300 cuidadores E se temos 500 a 600 Porque Muitos casos São individuais Os paraplégicos Os autistas Alguns casos De deficiência Visual O cuidador É individualmente Daquele aluno Então se tem Cinco Teria que ter Cinco cuidadores Porque Há crianças Que são autistas Que eles Não param Quietos Eles não Ficam Numa sala O cuidador Tem que estar Sempre atrás dele Se é um cadeirante Tem as trocas De fralda Tem a alimentação Tem a condução De um espaço Para outro Então é isso Que nós temos Vemos conversando Com a Secretaria De Educação E eles estão Se propondo A contratar Só que não pode Ser qualquer cuidador Não pode se entregar Uma pessoa Dessa especial A qualquer pessoa Tem que ser Uma pessoa Com responsabilidade Que tenha Pelo menos um curso Que saiba cuidar Porque o que adianta Colocar alguém Que não sabe Trocar uma fralda De uma criança De 9 ou 10 11 anos Um bebê Quase todo mundo É acostumado Trocar Mas de um adulto Já é mais complicado Então a senhora Sugere que a seleção Para essas pessoas Seja bastante cuidadosa Seja bastante cuidadosa Porque vai depender Do êxito Do trabalho coletivo Na escola Desta pessoa Que estará ao lado dele Todas as horas Tem algumas crianças Que precisam Tomar os remédios Nas horas certas Tem outras Que não sabem Se alimentar Então é muito importante O papel do cuidador Dentro da escola Porque a professora Não terá tempo Para fazer isto Ela só Para dar conta De 20, 30 anos Com certeza E ainda temos Um outro obstáculo Que é a questão De dependendo Do deficiente Se ele acompanha Aquela surma Aí ele vai ter Que ter um atendimento Mais especial ainda Ok A comissão de revisão Das leis caducas Destacou Que vai dar prioridade Às leis referentes Aos deficientes Nós acompanhamos Aqui pela TV Câmara E vimos que Quando o presidente Da comissão Lucas de Brito Anunciou isso A senhora ficou Bastante emocionada A senhora acha Que isso É parte De uma conquista Sim Porque Como eu te digo Há 45 anos Que eu frequento Tanto a Câmara De Vereadores Como a Assembleia Legislativa Ou outro Qualquer espaço Que fala sobre o deficiente E sempre o deficiente Não era falado Muitas das vezes Eu dizia assim Por que o deficiente Não está nessa lista E aqui quando Tinha uns 10 temas Para que nós Começássemos A fazer esse trabalho De avaliação Das leis caducas E aí eles deixaram Para o final Para me dizer Que por unanimidade Seria pessoa com deficiência Então eu fiquei emocionada Assim porque Eu vi Que a Que a minha A minha presença aqui Que a minha chegada Houve uma mudança Aquele meu desejo Antigo De fazer O deficiente Está vivo Está claro De ele estar aqui Podendo conquistar O espaço dele Está conseguindo Independente De que sejam Da bancada Ou da oposição Mas o importante É que ele Está fazendo A frente Que eu estou podendo Fazer aquilo Que eu sempre sonhei Fazer o melhor Não só Num trabalho De dança De cultura De educação Mas dentro Do dever Da lei Do cumprimento Dos direitos Que é o que a gente Briga todos os dias Eles podem Eles têm direito Eles são iguais A diferença Não impede Que ele possa viver Como nós Então isso é uma Grande conquista Para mim Quando Todo mundo aqui Você vê Está todo mundo falando Sobre deficiente Um fala sobre autista Outro fala Está todo mundo preocupado Então Deus Ele sempre me coloca No lugar certo Na hora certa No momento certo E ele conduz As coisas Essa fé Que eu tenho Muito grande Que a minha Estadia aqui Não é uma passagem Política É uma passagem De cumprimento De dever Que é exigido Por Deus Que eu leve A minha missão Aonde eu vá Com responsabilidade Com seriedade E compartilhamento E isso eu estou conseguindo Aqui Que bom E isso é muito importante E estou conseguindo Não só Na câmara Como com o secretário Com o próprio prefeito E a sociedade Está junto de mim Isso é o mais importante O povo está comigo E é com essa força Desse povo Com a força Dessa fé Com a força Desse cumprimento Do meu dever É que eu estou me sentindo Feliz de estar aqui Que bom Vereadora Nós todos Como cidadãos Nós gostaríamos De ter Representantes fortes Em todas as áreas No parlamento Na administração De pessoas conscientes Porque Aquela pessoa Que tem Parkinson Alzheimer Tem alguém Com autismo Na família Com algum tipo De deficiência Sabe as dificuldades Precisa de ajuda Se a gente tem Na política Pessoas que tem Esse olhar Voltado Para as necessidades Humanas E para as necessidades Da nossa sociedade A gente fica muito feliz Porque a gente se sente Representado E eu vou encerrar A entrevista Por causa da hora Mas eu teria Muitas outras perguntas Para fazer Mas aí nós vamos Nos encontrar outras vezes Para conversar mais Está certo Obrigada Por eu poder expressar Essa necessidade De cumprimento De dever E agradecer Ao mesmo tempo A TV Que nos dá Essa oportunidade Da gente fazer Essa transmissão E poder Dar resposta Ao povo Que é eles Que é responsável Por estarmos aqui Eu, você Qualquer pessoa É a sociedade Que é responsável Em todos os parâmetros A gente não pode esquecer Nós somos apenas instrumentos E também Agradecer A meus pares E a todos os funcionários Da Câmara Que me abraçam Com muito respeito E muito carinho De uma forma especial Eu acho que eu tenho Essa especialidade Aqui dentro também Nós que acompanhamos A TV Câmara Percebemos isso A cada sessão De como seus colegas Falam com a senhora Muito obrigada Então pela participação Olha, eu volto agora Para o plenário Porque a repórter Sueli Gonçalves Continua lá ao vivo E deve ter outras informações Para a gente Sueli Tenho sim, Rosângela É sobre a agenda da casa Logo mais Os 95 anos de fundação Do partido PCdoB Já à noite Às 7 horas No Hotel Hardman O vereador Bruno Farias Ele vai conferir O título de cidadão pessoense A senhora Rosana de Freitas Carneiros Ela que é Carneiro Ela que é presidente E fundadora Da Associação Paraibana De Autismo Então A casa Conferindo Essa honraria Para a senhora Rosana Já que ela faz Esse trabalho Tão bonito Do autismo Aí vocês falando Da questão Da pessoa com deficiência Também Tem o autismo E a vereadora Que fala muito bem Sobre esse assunto Com autoridade Sempre conversando conosco Tá dado o recado Rosângela Volto com você Obrigada Sueli Nós ficamos por aqui Depois da sessão Teremos o Jornal da Câmara Segunda edição A gente espera você E não esquece Acompanhe no YouTube E também Aqui pela TV Câmara Até mais tarde Tchau 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 Tchau